Olá, eu sou Nelson Tavares e estou aqui para substituir a nossa querida Iracy Campos durante algumas semanas, enquanto ela tira umas férias, mas a proposta do programa continua a mesma. A gente te convida a reconstruir as suas emoções num movimento em que eu, você, Joana de Ângeles e doutora Nise da Silveira, vamos fazer juntos um verdadeiro mergulho interior numa jornada de busca do autoconhecimento para que a gente possa ter uma vida melhor. E para isso, a gente pede a sua colaboração. Que tal você enviar a sua história? Que tal você contar aquilo que te incomoda para que a gente possa discutir o seu caso num próximo programa? Olha que legal. Então, envia sua mensagem com detalhes de tudo o que você está vivendo para o número de WhatsApp que você está vendo na tela. Agora, se você, por algum motivo, não conseguir assistir ao programa na TV Mundo Maior, não esquece que a gente tem lá no YouTube uma playlist do Seja Barra com todos os programas anteriores. A gente te convida para esse movimento de amor, não só com o próximo, mas com você mesmo. Relacionamentos não são uma coisa fácil de ser resolvida, vocês sabem disso. Particularmente quando, pelo menos, uma das pessoas tem questões, assim, muito fortes dentro de si, como, por exemplo, a busca da própria liberdade. Como equalizar isso? Então, hoje a gente vai tratar de um caso que é muito interessante e é riquíssimo em detalhes para a gente poder discutir muitas e muitas e muitas questões. Para tratar dessa questão, a gente vai receber uma pessoa, assim, de quem eu gosto muitíssimo, uma pessoa especial. Ana Carolina. Oi, Nel. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer estar aqui com você. Que bom. Estou reconstruindo, falando de um caso tão interessante como esse. Vocês vão ver que é interessante mesmo. Ana Carolina é terapeuta e ela é instrutora também aqui no Seja Barra. E eu sempre digo que uma das qualidades do curso da Aninha é que ela fala de forma muito simples, muito acessível, apesar de todo o conteúdo que tem. Isso se reflete na busca dos seus cursos, porque os cursos da Aninha no Salão ficam sempre lotados, eu vejo. E é uma alegria ter você aqui com a gente hoje. Obrigada. Bom, então vamos conhecer a história da nossa Tati. A Tati mora em Vitória, tem 28 anos e ela conta pra gente que já teve cinco relacionamentos, cinco companheiros. Quer dizer, na verdade não são cinco relacionamentos, são cinco companheiros, pessoas com quem ela viveu. O que ela teve um relacionamento mais duradouro foi um dos últimos, salvo engano o último, que durou quatro anos. E esse relacionamento tinha uma característica, ela morava num apartamento pequeno com ele e esse companheiro recebia os filhos no período de visitação num quarto que essas crianças tinham na casa deles. Outra coisa interessante que a Tati vai contar pra gente é que ela tem uma necessidade muito grande de uma liberdade, de ela ter a possibilidade de encontrar sozinha com os amigos, de ter um contato social também muito individual. Quer dizer, além do contato com o companheiro, ela quer ter o tempo dela, o espaço dela, os amigos dela. Ela fala que a sociedade é muito egoísta e que não entende que as mulheres têm que ter direitos iguais e que ela tem esse direito tanto quanto o marido. E ela vai, logo na sequência, narrar pra gente que em busca dessa liberdade e de não querer se apegar a filhos e tal, ela já realizou quatro abortos. A busca da alma gêmea continua, porque o relacionamento terminou, mas ela continua buscando alguém com quem ela possa viver dentro dessas características e do padrão que ela própria deseja. os desafios da Tati são muito grandes e algumas características a gente vai discutir aqui pra tentar ajudar, mas eu tenho certeza de que você também vai se identificar com pelo menos alguns dos pontos que a história da Tati traz pra gente. É um caso rico, né? É um estudo de caso praticamente, né? É, bem interessante esse caso. É começar pelo último relacionamento dela, né? Que é, como a gente fala, na psicologia, você dá o seu olhar do direito familiar, que é muito rico também, que é de recasamento, que é, por si só, é uma relação difícil, né? Num relacionamento, você tem o encontro de duas culturas, duas educações, e isso gera conflito, né? São rotinas aprendidas, porque a gente traz muita coisa aprendida diferente, e isso traz muito conflito com dois. Quando você bota, né, uma outra criança, uma outra pessoa, um outro ser, às vezes até mais do que um, que é o caso da Tati, isso dificulta ainda mais, porque tem uma outra educação, que vem também com uma identidade de uma outra pessoa que tá por trás, e que normalmente não é uma pessoa que você tem, infelizmente, muito afeto ou muito conhecimento, porque em algumas situações, há ainda uma rixa, uma discordância, que é a ex-mulher ou a mãe, que não precisa ser assim, mas é o que é mais comum. Então, esse arranjo, ele fica difícil, mas é super possível, como? Com comunicação, né, e com uma aceitação do outro. Quando a gente tá num relacionamento, o amor é aceitar, né? Você aceita o outro, você escolhe o outro com tudo que ele vem, até os filhos. Então, quando ela diz assim, eu não escolhi a família dele, eu não escolhi... Na verdade, escolheu, porque ele vem com esse pacote, né? Como? Junto da pessoa, tem os hábitos dela, tem os valores dela, ela tem os comportamentos, os defeitos, mas tem também a sua história. E na história desse companheiro que ela escolheu, tem os filhos, então ela não pode ignorar que isso faz parte da escolha dela também, né? Sim. Agora, também é interessante entender isso, né, Nelson, como uma mão dupla, porque tem essa aceitação, né, da história dele com tudo que ele traz, e também tem a parte dele de conseguir trazer essa nova integrante da família pra dentro da família, né? Então, porque, assim, é muito comum, e no caso dela, era o namorado dela, o companheiro dela, né, que nesses períodos de visitação, o homem, ele se sinta tão culpado pela separação, né? Às vezes, a separação de uma ex-mulher tá vinculada com a separação do filho na cabeça, né? Então, até é importante um acompanhamento terapêutico pra poder isso começar a se acomodar na cabeça, né, dessa pessoa que se separou. Mas que quando ela tá com os filhos, ela quer tá o tempo integral, como se estivesse, assim, querendo recuperar o tempo perdido. Uma espécie de compensação mesmo, né? Uma compensação, exatamente. E aí, ela se torna só pai, né, e esquece o homem. E a Tati, no caso da Tati, que a gente tá falando, mas eu acho que isso vai se encaixar em várias histórias de recasamento, ela tá o quê? Com o homem. E aí, de repente, só vê o pai. Realmente, aí sim, ela não se relaciona diretamente com o pai. Ela se relaciona diretamente com o homem. Então, é preciso que, nesse relacionamento com os filhos, o homem permaneça. Pra que esse casal, ele seja mantido. E isso, até em situações onde os filhos são do mesmo casamento. É muito comum separação, depois de três, quatro, cinco anos nessa faixa, assim, você deve ver bastante isso. Me corrigir se eu estiver errado, porque é quando os pais, que são só pais, eles descobrem que não se vêem mais como homem e mulher. Então, manter essa integridade do casal é muito importante. Até pra impedir essa invasão no relacionamento. É comum que cada um de nós, nos diversos contextos de vida, exerça papéis. E, diante desses papéis, a gente meio que representa alguma coisa que é adequada pra aquele contexto. contexto, né? Então, eu quero dizer, na condição de pai, eu tenho uma representação de comportamento, de hábito, de conduta que é própria daquele contexto. Eu, como companheiro, como marido, eu vou ter um outro contexto. E quando esses dois contextos se misturam numa nova realidade em que está todo mundo aprendendo a conviver com isso tudo, pode haver alguns conflitos, porque tem um pouco de ciúme, talvez, também, da Tati, que o vê muito mais centrado na função paterna do que da função... Tudo bem que ela passa uma semana inteira com ele, ela precisa compreender que aquele é o momento da visitação, mas ela quer vê-lo também como marido, ela quer vê-lo também como companheiro, que é uma necessidade de afirmar aquilo que ela tem ali construído, não naquela semana, ou naquele período, mas por uma vida inteira, em que ela projeta uma necessidade de um relacionamento estável. Sim, é importante ter esse respeito e da mesma forma como esse homem vai integrar, no caso, a Tati, para dentro da família, é importante que ela integre naquele período os filhos para dentro da família dela, ela também assumir esse papel ali de madrasta, como quer que chame, ela precisa assumir esse papel, senão ela fica, eu não estou, eu estou. Então, é importante isso, mas para isso acontecer, comunicação, porque é tudo muito emaranhado nesse primeiro momento, a situação de recasamento realmente é muito misturada, tem muita coisa, muitos elementos dentro, então é preciso começar a entender qual é o limite do outro, até, isso daqui realmente tem que ser assim, preciso que você acomode isso, mas isso daqui, eu preciso, aí já é o outro falando, eu preciso que você acomode também esse meu espaço, e também permitir esse espaço do pai com filho, só, para não ter, o que é comum, o que deve acontecer, intimidade, o que deve acontecer até quando é um relacionamento com os filhos, sabe, o espaço da mãe com os filhos, do pai com os filhos, porque senão fica um sempre atravessando o outro também desses papéis. Agora, Ana, tem uma coisa assim que me chama muito a atenção no caso da Tati, que é a busca de uma liberdade que se manifesta por muitas maneiras, a Tati fala em liberdade quando ela quer estar com pessoas, ela fala em liberdade quando ela diz que não quer ter filhos e por isso faz aborto, ela fala em liberdade quando ela fala de igualdade de gênero, a Tati fala de liberdade o tempo inteiro. Isso, interessante, porque ela é uma busca, acho que muitos de nós temos de uma certa forma, mas que a gente acaba projetando muito para fora, essa liberdade que o outro me permita ser quem eu quero ser, mas o quanto a gente se permite e o quanto essa busca é de fato, ela está direcionada para o movimento certo, porque ela ao mesmo tempo e a gente é muito paradoxal e isso é maravilhoso, a gente é um pouco de cada coisa, ao mesmo tempo que ela fala muito de liberdade, ela diz que está um mês e meio sem relacionamento e isso é muito pouco. É muito pouco, é muito tempo para ela estar sozinha e ela quer a alma gêmea dela há quanto anos. E ela já está procurando então um novo relacionamento, porque ela quer o príncipe, são também palavras que ela traz, então ao mesmo tempo que ela quer essa liberdade, ela busca alguém para estar ali e para dar essa liberdade para ela, que é bem interessante. Agora, como também me sobressai nesse discurso a questão da alma gêmea, do príncipe, que ainda é um discurso de fantasia e de projeção, mais uma vez a projeção da liberdade no outro. A liberdade está muito relacionada com um relacionamento onde ela possa fazer tudo aquilo que ela deseja, esquecendo a liberdade ou o desejo do outro. Só que no relacionamento há um novo tipo de liberdade. Jesus, com toda a liberdade, livre-arbítrio que ele tinha, a escolha dele sempre era amar, era dar a vida pelo outro. Então, o amor, ele está relacionado com essa liberdade, com a liberdade máxima, mas também uma liberdade onde você escolhe estar com o outro. E, às vezes, a gente pensa o relacionamento como algo que a gente deve continuar, uma coisa assim, ah, eu estou com aquela pessoa e aí a gente se acomoda a isso, uma acomodação. Às vezes, até as pessoas querem sair, mas não, já estou tanto tempo. mas o relacionamento em si é uma escolha diária e isso é liberdade. Isso é te perguntar, excelente você ter falado sobre isso, porque algumas pessoas, como ela, eu não vejo nenhum problema ela ter tido cinco uniões, né, mas algumas pessoas acham que isso é muito e veem que essa pluralidade de experiências conjugais tem a ver com essa busca da liberdade. mas eu não vejo nenhum problema daquelas pessoas que têm um único relacionamento, se elas estão felizes, né, que seja assim, graças a Deus, não é por isso que ela perdeu a liberdade, porque ela todos os dias tem a liberdade de fazer escolhas e de construir com aquela pessoa um caminho que lhe deixe plena. A liberdade está em quê, né, se ela não está na escolha, se ela não está na presença ou ausência do outro, esse sentimento que falta nela vem de algum lugar, né, o que que deve ser isso? O que a gente pode ajudar a Tati a pensar que esteja causando nela esse sentimento de uma liberdade que ela acha que ainda não conquistou? É, a gente vê que ela ainda está numa projeção, aonde isso surge, né, no discurso do príncipe, da homagémea, ela também diz da sociedade, egoísta, nós o tempo inteiro estamos projetando, né, sempre, a gente, e é assim que a gente se conhece, não é algo ruim, às vezes a gente fala em projeção e as pessoas acham, não, é um mecanismo que acontece, a questão é quando a gente faz isso de forma ingênua, né, inconsciente, ou quando a gente tem uma percepção, e isso traz pra gente uma janela pra gente se autoconhecer, então o tempo inteiro a gente está projetando ou introjetando também, e a gente vê uma projeção nisso, né, esse masculino ideal, e aí ela sente falta desse masculino ideal, que na verdade a gente tem características femininas e masculinas dentro da gente, né, a gente fala de Jesus como homem integral, ele tinha a doçura, a profundidade do feminino, que são próprias do arquétipo no ânimo, né, isso, exatamente, e tem o do masculino, que é a razão, o logos, né, essa coisa da palavra, do conhecimento, e a gente precisa ter uma alteridade interna em relação a essas duas posturas, para que a gente não seja tomado por nenhuma delas, né, então a gente vê uma idealização desse masculino, que é o masculino interno, no relacionamento é comum a gente procurar sempre essa projeção, mas no processo de autoconhecimento a gente tem que se separando o que é do nosso ânimos, desse lado masculino, no caso da mulher, da pessoa, para que a gente possa ver a pessoa como ela é, né, e dar a liberdade de ela ser como ela quer ser, da liberdade dela existir e não sendo uma projeção, só que quando a gente está nessa projeção, a gente não sente essa liberdade porque a gente não se sente integrado com essa nossa parte, né, então é como se faltasse alguma coisa, então eu preciso buscar fora, né, essa liberdade externalizada, eu preciso sair, eu preciso encontrar, não que não há nada errado, gente, não há nada errado, e uma das coisas que eu amo no espiritismo é qualquer ação, independente da ação, é a intenção, né, então sair e ter essa individualidade é fantástico e é necessário mesmo que aconteça num relacionamento, mas também é importante que haja o casal ali preservado, então eu vejo muito essa busca externa por algo que ela não está conseguindo integrar e se sentir livre internamente. Claro, agora a gente não pode falar aqui de liberdade sem ter o contraponto também da responsabilidade. Uma das coisas que a Tati narra pra gente é que ela realizou quatro abortos, o aborto é uma questão vastamente trabalhada pela doutrina espírita e a doutrina, como em todos os outros temas, a gente não recrimina ou discrimina a pessoa pelas condutas, todos somos seres ainda em processo evolutivo, agora, a gente também não pode ignorar que toda conduta ela tem uma responsabilidade que decorre das suas consequências e a doutrina trata com clareza sobre essa questão do aborto. Qual é a responsabilidade da Tati do ponto de vista do aborto com o olhar espiritual mas também psicológico e como que ela pode trabalhar isso para os seus futuros relacionamentos porque não adianta a gente ficar falando do que já passou mas como ela pode trabalhar isso para em acontecendo de ela engravidar novamente ela poder se adequar a essa nova realidade de que agora ela será a mãe o que a gente pode falar sobre o aspecto espiritual e também psicológico para a Tati no tocante a gestação a maternidade então na maternidade a gente tem realmente essa questão da liberdade mundana vamos dizer assim tolida porque você tem que viver para o outro não tem jeito aquele ser ele precisa integralmente de você principalmente a parte materna na mãe então ela realmente e parece que isso até de uma forma assim fantasiosa quando eu digo fantasiosa porque é do imaginário infantil sabe de não assumir esta responsabilidade então é preciso esse crescimento esse distanciamento distanciamento talvez não seria a palavra correta mas esse desgarrar dessa imagem infantil de ser sempre cuidada de ser sempre as vontades feitas de uma desconstrução e para reconstruir essa nova identidade mais individualizada sem tanta influência das figuras das imagens maternas e paternas onde a pessoa vai se descobrindo como ela é e aí ela acaba tomando uma posição um papel na sociedade e é importante isso e nisso há responsabilidade porque enquanto crianças a gente tem isso a responsabilidade é mais passada para os pais a gente faz as coisas eles se responsabilizam até isso judicialmente falando sempre tem alguém que é responsável pelas suas ações então é preciso um crescer um crescer psicológico espiritual para nas próximas vezes ela saber que toda vez que ela se relaciona primeiro o relacionamento ele tem fases e é importante que ele passe por essas fases ele vai criando maturidade e é importante também que a gente vá crescendo com eles são as fases também e é uma fase importante para a mulher que mesmo aquela que não que não vive a maternidade em si ela pode viver a maternagem através do amor maternal numa instituição de caridade às vezes na própria família então essa maternagem não falando da maternidade porque tem mulheres que escolhem não ser mães mas elas exercem essa maternagem ela é importantíssima para a mulher porque é algo que está ali no feminino mesmo e isso é pulsante então fugir disso é algo que também vai de contra essa liberdade porque você está indo contra esse interior mas lembrando mais uma vez não tem problema nenhum não ser mãe a questão é a maternagem é um cuidado esse amor materno que é da ânima a canalização desse arquétipo para a ideia do cuidado André Luiz em toda a sua obra lá na coleção A Vida no Mundo Espiritual narra muitos casos de mulheres que na tentativa de fazer um aborto porque vão perder a liberdade porque vão ter que assumir uma maternidade sem um companheiro presente o receio do que isso representa a espiritualidade orienta que na verdade é aquela criança é aquele espírito reencarnante quem ajudarão essa mulher a restabelecer o seu equilíbrio porque está sendo enviado ali um espírito que tem uma vinculação afetiva enorme com ela e que vai ser muito importante para a sua vida futura seja na velhice seja na construção aí de uma vida equilibrada na vida adulta a gente também não pode ignorar que existe esse fator espiritual né sim é que na verdade o espiritual o psicológico o material ele está tudo integrado né ninguém encarna por acaso é nada está separado e de fato tudo que nos é apresentado Nelson é para o nosso crescimento é para o nosso aprendizado não existe nada ah deu errado não deu errado porque a gente pensava o que seria certo mas sempre está certo né e aquilo nos traz um aprendizado como até o próprio fato desses abortos que já foram feitos também pode trazer um aprendizado uma mudança da forma de pensar né um crescimento mas de fato o filho ele ele nesse caso dela né mas poderia ser uma outra situação iria transformar ela de alguma forma né às vezes de uma forma negativa se a pessoa não conseguir aproveitar aquela oportunidade ou de uma forma positiva mas tudo concorre para o bem de todos né então se a gente consegue compreender que o espiritual ele acontece o tempo inteiro né não é quando eu estou na casa espírita eu estou cuidando do meu espiritual e quando eu estou em casa eu estou cuidando da minha vida não ele acontece em tudo em todo instante porque nós somos espíritos o tempo inteiro é a nossa essência né então é muito importante a gente ter esse olhar de entender que a responsabilidade ela não é só nessa existência né a consequência ela não vem só aqui ela é para uma vida eterna que a gente tem uma responsabilidade né que permanece depois dessa existência então o aprendizado né com essa situação tem uma questão sutil Ana que eu não sei se você reparou que eu queria que você ajudasse a gente a refletir mas ela narra que ela que fala tanto de liberdade narra que ela tem um companheiro muito ciumento que não gosta que ela saia sozinha e tal mas não há pessoas que buscam exatamente pessoas sempre com aquele mesmo perfil como uma tentativa recorrente de reafirmar alguma coisa quer dizer pode ser que ela esteja exatamente procurando companheiros com esse perfil de ciúme exatamente para poder reafirmar a sua independência e o relacionamento não durar não é um processo consciente Tati a gente sabe que você ah não eu não faço isso a gente sabe que você não quer você não tem consciência mas isso pode acontecer não pode é o dedinho podre né só que o dedinho é da pessoa é isso mas é isso claro é assim tem a gente busca exatamente aquilo que a gente falou tudo vem para um autoconhecimento a gente busca aquilo que vai nos trazer de crescimento agora tem a nossa lente para aquilo se você vai comprar um carro você pensa no carro você começa a ver o que aquele carro na rua na rua na rua uma mulher que está pensando em gravidez ou que está grávida ela vai começar a reparar as mulheres que estão grávidas é o que a mente dela sobressai mas isso não é o todo né então quando a gente tem uma projeção o que nos sobressai daquela pessoa é aquilo então acaba que isso enaltece engrandece muito não quer dizer que aquela pessoa não seja daquela forma porque a gente só engata um gancho só engata onde tem gancho né então é importante a gente saber mas aquela pessoa não é só isso mas é isso que incomoda e é isso que sobressai então é essa figura que fica daquela imagem toda exatamente para ter esse trabalho né para que a pessoa possa trabalhando isso e desfazendo qualquer situação psicológica que tenha por trás né ela vai dando maturidade para aquela situação você está falando do quanto a gente é complexo né o quanto a gente em alguns momentos chega a ser contraditório é como uma pessoa que fala tanto de liberdade querer uma alma gêmea a gente vive nesses paradoxos né mas sim na alma alma gêmea no caso que é essa completude que ela busca ela fala em alguém que me complete aí a gente vê como está para fora isso né porque quem vai me completar se não eu mesma são duas pessoas inteiras juntas que fazem essa terceira esse terceiro ente duas pessoas pela metade vai acabar ficando pesado para um para outro então ela está para fora buscando que alguém dê essa liberdade para ela porque é mais fácil é a gente se eximir da responsabilidade da responsabilidade do nosso processo então é o outro que vai me dar liberdade é o outro que vai me completar é o outro que vai me aceitar eu não preciso me aceitar eu não preciso trabalhar essa liberdade interior eu não preciso me completar porque isso é um processo difícil né que precisa de um compromisso sério e às vezes a gente vai abdicar de coisas que talvez na nossa imaturidade a gente ainda não queira isso é muito comum hein Tati não é nada isso acontece com todos nós cada um tem o seu calo é verdade o Emmanuel tem um texto muito conhecido que fala sobre a questão da alma gêmea né e ali ele vai lembrar que somos espíritos com individualidade indiscutível né Deus não nos cria pela metade para que a gente precise encontrar uma outra metade para sermos plenos a plenitude está dentro de nós né está dentro desse processo de busca de uma consciência que vai conduzir para a plenitude e nesse processo todo o Emmanuel não menciona uma questão que já foi muito mal interpretada que assim apesar de a gente não ter uma cara metade uma outra criatura que nos complete mas a gente tem sim alguns espíritos que passam pela nossa história e que nos trazem essa sensação de plenitude por uma história já construída e pelo conforto que a presença daquela pessoa nos traz eu já disse que não tem nenhum problema com a ideia de cinco relacionamentos eu acho super natural mas essa coisa de estar buscando alguém e assim descartar muito rapidamente ao invés de investir num relacionamento mais sólido isso tem a ver com essa questão da busca de uma plenitude quer dizer talvez ela esteja buscando no relacionamento alguma coisa que deveria estar dentro dela mesmo total é essa completude que ela quer que o mundo no caso projetado no relacionamento ofereça mas é uma completude nossa interna e isso se torna pesado para o companheiro o que acarreta também conflitos em dificuldades e se nós mesmo temos dificuldade em saber o que realmente está por trás o que realmente a gente quer o que a gente busca imagina para o outro saber tentar ter essa leitura do que a gente quer que o outro também é um outro ego buscando com as mesmas dificuldades então isso realmente está totalmente linkado a gente busca muito para fora aquilo que a gente deve buscar dentro não quer dizer que não hajam ajustes no relacionamento há um crescimento junto é preciso persistência perseverança precisa de companheirismo muita comunicação e o amor que traz essa aceitação do outro e a vontade de permanecer mesmo quando tem tempos difíceis porque todo relacionamento terão tempos difíceis e todas esses tempos difíceis essas crises elas se forem trabalhadas de uma forma correta vamos dizer assim se é que existe certo e errado mas se forem bem trabalhadas melhor elas vão culminar num crescimento porque as grandes crises tanto internas quanto nas relações se a gente olha para isso como oportunidades elas nos engrandecem então realmente essa busca por sempre trocar seria trocar o que porque se eu estou no relacionamento aqui com você Nelson e assim tudo que eu quero eu quero que você me dê aí você não pode mais ser o que você é então quando eu peço para o outro me dar a liberdade ou me completar eu tiro do outro a chance da liberdade dele ser o que ele é então você vê como a gente está sempre nesse paradoxo sempre nesse oposto eu quero mas eu tiro do outro para ter então é preciso essa liberdade interna essa completude de si mesmo para o outro também tem essa liberdade interna e juntos eles possam construir uma liberdade em comum tem um pouco também de uma infância espiritual que é uma expressão que a Joana utiliza quando ela quer o tempo inteiro que alguém dê para ela isso porque a busca dessa evolução é um processo muito individual nós compartilhamos experiências com o outro mas essa busca é essencialmente individual e ela quer sempre que alguém dê a ela esse espaço ela não fala em eu preciso conquistar esse espaço e eu preciso disso então ele precisa entender ela não se coloca em primeira pessoa ela sempre coloca como uma terceira pessoa é aquela história o adulto dá a criança a criança pede e isso no caso espiritual nós ainda somos crianças espirituais a gente ainda tem muita coisa para aprender e realmente a gente tem que sempre primeiro trazer para de si qual é a minha participação nisso porque sempre tem uma participação não quer dizer que a gente deva permanecer em relacionamentos que a gente não está bem mas a gente tem que sempre aprender com eles sempre compreender qual é a minha parte nisso onde eu estou projetando onde eu estou introjetando sabe onde eu não estou me colocando onde eu não estou assumindo minhas responsabilidades porque isso traz essa maturidade espiritual a gente vê a nossa parte e o outro trabalha a parte do outro mas trazer para si o que eu tenho aqui o que é meu aqui que eu posso trabalhar e eu posso melhorar e aí a vida a existência ela passa a ter o objetivo real dela como traz a espiritualidade para a gente que é de um crescimento espiritual um autoconhecimento de si cuidar é uma das grandes expressões de crescimento a gente cresce quando cuida não é à toa que a própria terapia da prática da caridade da dedicação a um projeto é recomendada para aqueles que se sentem felizes que se sentem com vazio existencial e ela parece fugir um pouco disso essa coisa de não querer ter filhos de não querer cuidar do filho de outro tem um pouco de fuga dessa coisa do cuidar o que você percebe no caso da Tati que essa dificuldade do cuidar do outro possa representar alguma coisa que na verdade ela ainda não reconheceu e que a gente possa ajudá-la a perceber agora o cuidar ele pede que a gente saia do eu a gente sai do centro da nossa atenção para poder olhar para o outro é abrir mão de si que é o grande aprendizado que todos nós temos por isso a recomendação da espiritualidade da caridade então é a gente entender que esse eu que nós somos hoje ele também é uma ideia de eu ele é um complexo de informações se eu perder a minha memória das coisas que eu gosto eu continuo sendo eu mas eu não sei a minha história então que isso é algo passageiro que é importante a gente trabalhar isso a gente olhar para o outro entender qual é a nossa parte essencial aonde esse eu também não foi construído até que parte esse eu sou eu onde está a minha vontade ali de fato porque a gente atrás muita coisa da nossa infância e das nossas outras vidas já arraigadas mas que surgem de novo na nossa infância então a gente precisa ver até onde sou eu falando não é imagem da sociedade falando através de mim até onde sou eu e não é imagem do meu pai da minha mãe falando através de mim então é importante essa terapia ela faz com que a gente saia da gente e veja como observador e esse observador ele deve existir na nossa própria vida a gente sair um pouco das situações onde a gente está para poder ver peraí o que está acontecendo de fato sem essas projeções de fato mais objetivo o que está acontecendo aqui o que eu posso fazer para melhorar isso e algumas pessoas tem realmente a necessidade de estar junto de outras eu conversando com alguns amigos que se divorciaram há pouco tempo eles dizem assim tudo o que eu quero agora posso até estar com alguém mas eu não quero morar com alguém e outras pessoas não nossa eu sozinho não consigo eu preciso estar morando com alguém são estágios diferentes são personalidades como é que a gente chega a esses resultados tão diferentes de várias formas eu nunca tenho uma receita de bolo mas normalmente as pessoas que saem de um relacionamento mais longo até é interessante que tem esse momento mais sozinho que é um luto que acontece porque é uma morte de uma relação então é interessante que isso aconteça que a pessoa se reequilibre ou muitas as vezes acabam querendo emendar porque não conseguem viver com a própria companhia então essa necessidade do outro é uma fuga de si mesmo e que causa muita ansiedade porque se você foge da sua maior companhia que é você então é um processo cansativo você fugir de você mesmo o tempo inteiro isso é difícil assim porque eu divorciei e depois que eu divorciei a gente conversa muito com as pessoas que passaram pela mesma experiência e eu vejo isso algumas pessoas não conseguem ficar sozinhas e na busca dessa coisa de ter alguém acaba buscando uma companhia vou usar a expressão não tão qualificada não tão preparada para aquele relacionamento mas pela necessidade de preenchimento urgente daquele espaço vazio que ficou é a completude fora está fora isso exime a gente da responsabilidade de uma procura dentro que é mais trabalhosa que é difícil às vezes dolorosa mas extremamente importante e que traz um crescimento é um parto tem aquela gestação aquela dor do parto mas quando nasce tem aquela sensação de criação de toda criatividade de amor então é uma dor que faz surgir algo que faz nascer algo uma dor extremamente necessária para o nosso crescimento essa do autoconhecimento perfeito e no processo terapêutico a que você está acostumada você deve receber muitas pessoas com essas questões porque dificuldade conjugal é uma das questões nucleares da busca de um terapeuta de um psicólogo de alguém que possa ajudar a trabalhar essas questões a Tati está vivendo isso e aqui a gente sempre costuma terminar os programas perguntando qual é o sentimento qual é a emoção que a Tati pode trabalhar o que eu vou dizer já em quem está aí vivendo as mesmas questões pode aproveitar a dica porque é tudo mais ou menos a mesma coisa guardadas as particularidades qual é o sentimento ou a emoção que a Tati precisa trabalhar para poder encontrar essa paz que ela tanto busca o egoísmo esse sair de si um pouco tirar o eu como centro é importantíssimo na relação na relação não só conjugal mas com o mundo e conosco mesmo que bom Aninha foi um prazer eu chamo de Aninha porque a gente já está habituado a que é chamar de Aninha então a gente traz isso para cá também foi um prazer receber você prazer foi meu você sabe que eu gosto muitíssimo de ouvir você e olha a gente queria falar para a Tati que às vezes é difícil mesmo ouvir algumas coisas sabe Tati mas não rejeita de pronto não tenta ouvir com cuidado lembra que a gente também tem os programas lá no playlist do Seja Bar no Youtube assiste de novo ouve outra vez porque aí a sua escuta já vai ser diferente e tenta encontrar caminhos para que essas questões que a gente disse aqui possam de alguma maneira te trazer aquilo que você encontra e a gente está aqui na torcida por você obrigado pela tua presença eu que agradeço poder contribuir um pouco é claro que a gente vê que só uma parte um ângulo que a Tati trouxe tem muito mais por trás mas que a gente possa ter contribuído de alguma forma tenho certeza que você gostou porque eu adorei a minha sempre sempre bem-vinda aqui tá bom grande abraço então quanto aprendizado a gente teve hoje a partir da história que a Tati mandou pra gente não é verdade é curioso se a gente refletir que relacionamentos não são uma coisa fácil de a gente encontrar equilíbrio felicidade é algo que tanta e tanta tanta gente deseja encontrar mas que tantos também enfrentam dificuldade nessa jornada de encontro de reencontro pois bem hoje a gente recebeu aqui a Ana Carolina e ela trouxe pra gente algumas questões de enorme relevância mas antes de a gente falar sobre isso eu queria ver com vocês o que a doutora Nise da Silveira tem a dizer pra gente sobre este caso por meio de algumas palavras que a gente acha que se amoldam muito bem vamos dar uma olhada o indivíduo foi achando-se autossuficiente e abandonando cada vez mais os princípios morais e os valores espirituais ampliou seu espaço achando que poderia ter o domínio e o controle sobre tudo e aí as relações se tornaram frias virtuais ocasionais e adoeceram o indivíduo vive um vácuo constante desde a adolescência que deriva em apego e rompe como uma busca inconsciente devido ao medo da solidão pois os aspectos íntimos somatizando-os lhes causam variáveis transtornos e o indivíduo considera incompreensível o motivo dos seus relacionamentos naufragarem doutora Nise está lembrando a gente que muitos relacionamentos não dão certo não porque não houvesse possibilidade de aquelas duas criaturas pelas suas características pela sua história pelo seu planejamento espiritual serem felizes juntas mas é porque qualquer movimento de reencontro e de vivência em comum exigiria desses indivíduos alguns movimentos internos esses movimentos são de ajuste para convivência diária cotidiana mas também de compreensão da própria realidade e de autoconhecimento só para a gente exemplificar a convivência de algumas pessoas pode ser difícil porque a gente não consegue abrir mão de alguns valores que a gente tem o valor do orgulho a dificuldade do egoísmo a dificuldade de ceder diante de algumas dificuldades né e por conta disso o relacionamento não dá certo mas às vezes o problema é anterior ele está dentro de nós quantas e quantas vezes também a gente acha que o outro tem um defeito e esse defeito na verdade é apenas uma projeção daquilo que eu mesmo tenho dentro de mim então a reflexão de hoje tudo aquilo que Ana Carolina trouxe pra gente o que a gente discutiu eu tenho certeza que vai de alguma forma te ajudar a compreender onde é que estão os pontos sensíveis da tua dificuldade de se relacionar vamos pensar sobre isso então a gente aqui queria fazer um convite que você sempre assistisse a gente pela TV Mundo Maior mas a gente também não pode esquecer que se você por algum motivo perder algum programa você pode encontrar lá no YouTube na playlist do Seja Barra todos os programas anteriores não apenas aqui do Reconstruindo Emoções mas também de diversas outras atividades que o Centro Espírita Joana de Ângeles da Barra da Tijuca promove e a gente tem certeza que esse movimento de estudo de autoconhecimento nunca 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 vão ser jogados fora você vai aproveitar tudo que a gente conversa aqui porque a doutrina espírita é antes de tudo a doutrina consoladora e aí a gente faz um outro convite que tal se a tua própria história viesse num próximo programa pra gente discutir a gente te ajuda e a tua história ajuda um monte de gente pra isso manda a tua história com detalhes para o telefone que aparece aí na tela por WhatsApp a gente aguarda você então a gente vai